O crime bárbaro gerou comoção, indignação e pedido de justiça de políticos, ministros e entidades da sociedade civil. A família toda está muito chocada. Assim que recebeu a notícia da morte, a mulher de Dom Philips, a brasileira Alessandra Sampaio, divulgou uma nota em que diz que o desfecho trágico da história põe fim à angústia de não saber o paradeiro de Bruno e Dom e que agora se inicia a jornada por justiça. Parte da família do jornalista que mora em Londres também publicou nota afirmando que todos estão com os corações partidos. A mulher de Bruno, Beatriz Matos, escreveu em uma rede social que agora que o espírito dele passeia na floresta, a força é maior. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que recebeu a notícia com enorme pesar e que em respeito às vítimas, à Amazônia e à liberdade de imprensa, espera que todos os criminosos envolvidos sejam punidos com o rigor da lei. O ex-presidente Lula disse que o assassinato de Bruno e Dom causa dor e indignação. Ele prestou solidariedade aos familiares e amigos e disse que o que se exige agora é uma rigorosa investigação do crime. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, manifestou extrema tristeza pelas mortes. O CNJ anunciou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar os desdobramentos e a efetiva punição dos eventuais culpados para garantir a prestação da justiça. Pelas redes sociais, o cantor, compositor e arranjador André Abujamra divulgou um remix que fez a partir de um canto indígena de Bruno Pereira. O vídeo é de Mauro Nascimento. O presidente Jair Bolsonaro, que durante todos os dias de buscas, culpou as vítimas, se limitou a postar uma mensagem de conforto às famílias. Ao receber a confirmação da morte, Iliese Marubo, assessor jurídico da Univaja, entidade que auxiliou nas buscas e amigo de Bruno, se emocionou. É com muita tristeza que nós anunciamos que nosso amigo Bruno de Araújo Pereira, um colaborador, nosso amigo, nosso colaborador, nosso irmão, nosso companheiro de Rio, infelizmente ele tombou a partir da atuação do crime organizado nessa região, como eu já mencionei algumas vezes, para o crime organizado, tem prevalecido aqui na região, justamente porque o Estado tem sido muito ausente na realização da sua função, que é a proteção do interesse dos nacionais, do interesse do povo brasileiro. A região onde Bruno e Dom foram mortos é conhecida pela violência extrema. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, os homicídios aumentaram mais de 500% entre 2019 e 2021. Em termos de insegurança na Amazônia, o que era ruim ficou ainda pior. O Brasil é o quarto país mais perigoso do mundo para defensores ambientais. Três a cada quatro vítimas são da Amazônia e não dá para normalizar mais o fato de que, na última década, dos 300 assassinatos na Amazônia brasileira, apenas 14 foram a julgamento. A impunidade reina, a gente precisa acabar com essa cultura do ilegalismo, onde o legal é o ilegal. Alguns poucos se apropriam da riqueza que são de todos, deixando a conta e os estragos para todo mundo pagar.